Fala galera, gente, eu sou o Chico Falentro, dessa vez para um vídeo pra vocês muito divertido de The Crafting Dead Essa série que vocês amaram pra caramba, então já vai deixando aí o seu beijo no like, beleza? Hoje estamos aqui no segundo dia dessa série linda, maravilhosa, para fazer várias coisas Inclusive, eu já consegui algumas coisas muito legais e eu vim mostrar pra vocês agora, beleza? Olha só, gente, eu consegui muita, mas muita arma nesse prédio Mas tem um problema, olha só, gente, meio que eu tenho muita arma e eu tenho muita comida Mas eu não tenho muita água, só que essa garrafa tá vazia, todas as minhas garrafas de água estão vazias Então, isso é um problema, por quê? Porque pra gente pegar água, a gente vai ter que descer lá embaixo, ou ali, ou ali E esse é o problema, esses caras são os problemas Esses zumbis, eles é perigoso matar nós e a gente tem três vidas E isso daí é um problema muito grande Bem, olha só, meio que hoje eu não tô sozinho aqui, né? Tem muita gente no servidor, entrou várias pessoas agora novas aqui na série E meio que eles estão no mapa, né? Então tem que tomar muito cuidado pra eles não tentarem atacar nós, né? Eu tô pensando em ir pra outro lugar, porque eu peguei já muita coisa daqui já Eu acho que eu já tô muito bem equipado Inclusive, vamos aqui arrumar nosso inventário aqui, gente Porque eu tenho que organizar tudo certinho pra gente ir lá pra fora, né? Porque a gente não pode sair lá pra fora, tipo, tudo desorganizado Que aí é ruim Inclusive, eu tô com muita sede já Eu tenho que tentar ver se alguma coisa daqui dá, tem água Ai, pelo visto eu não tenho nada que tem água, gente Calma aí, deixa eu ver se essa arma aqui tá carregada Não, ela não tá carregada, é, então vamos fazer o quê, né? Tá, vamos aqui colocar Ah, se eu não me engano, essa daqui, calma Essa daqui tá carregada, né? Sim, beleza, ela tá carregada Essa daqui também tá carregada Aham E essa daqui não tá carregada Hum, tá Eu queria tentar encontrar uma água antes de ir Aqui é uma lata de pêssego Vamos tentar começar a lata de pêssego Desse da água É porque algumas latas, elas dão água também, mas não é todas Tá, essa aqui deu um pouco Mas, né, não é fazer o quê? Não é aquelas coisas assim, tanto, tanto bom, né? Ah, hum, deixa eu ver aqui Ai, ai, zumbi, 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 beleza Vou embora, vou embora, vou embora daqui Eles não me atacaram, isso é estranho, né, gente? Calma aí, vamos lá pra baixo, vamos lá pra baixo Vê o que tem aqui Uma máscara da Anonymous Nossa, eu percebi que esse prédio aqui tá começando a lotar de zumbis, gente Eu tô percebendo isso agora, gente Calma aí Aqui parece que não tem zumbi, beleza Calma Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma bebida por aqui Tá vendo? Eu não consigo, é muito difícil, gente É muito difícil encontrar bebida por aqui Calma, deixa eu ver se a minha mochila tem alguma coisa Ai, não tem nada aqui Hum, o que que é tuna? Vamos ver o que que é tuna Calma, vocês ouviram o barulho de passo aqui, né? Eu ouvi, né, gente? Tem que tomar cuidado Porque, além dos zumbis atacarem nós As pessoas tacam nós Então, é, é complicado, né? Hum, deixa eu ver aqui Não, isso aqui não dá pra tomar Isso daqui, por meio que são remédios de cura Ah, tá, eu vou lá pra baixo, gente Eu vou lá pra baixo porque Eu acho que é a única coisa que eu posso fazer de bom Tá, vou colocar minha foice aqui na mão Porque eu consegui uma foice, gente E ela é bem forte Então é melhor ficar com ela What the... Ai, calma Será que isso aqui tem água ainda? Eu tenho certeza se tem água Tomara que tenha Beleza Beleza, tem água Caramba, que bom, que bom, que bom Tá, pera, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar minha manchete aqui Calma Hum, calma Eu quero jogar alguma coisa fora, gente Vamos jogar isso aqui fora Vocês perceberam que agora eu sou Um construtor Agora, respeite-me, moço Tá, vamos colocar isso aqui É porque é bom eu levar o máximo de coisa possível de água Por quê? Porque se por acaso eu conseguir água É bom eu trazer muita água por aqui Porque é muito difícil sair desses prédios Aqui, essas coisas Tá Deixa eu ver se... Calma Aparentemente Calma, tem uma grana de gás aqui Pera, deixa eu tirar alguma coisa do inventário Pera aí Hum, eu vou tirar isso daqui Vou tirar isso daqui E pegar Beleza, beleza Vamos pra fora então agora, gente Aqui já dá pra ir pra fora Ai, caramba Eu... Ai Se quer que eu dei tiro no vidro Calma, calma, calma Ai Beleza Subi na árvore Na árvore eu tô meio seguro Calma Vamos por aqui Por aqui Ai, meu Deus Ali já tem zumbi já Primeiramente eu tenho que saber Que água que eu vou ir Ah... Vamos ver por aqui Se tem água por aqui Porque na verdade eu não sei exatamente O lugar que tem água Porque eu acabei me perdendo Calma Aqui não tem água Pelo visto Tá, vou andar nas ruas Aqui tem que tomar cuidado Porque agora tá escurecendo E vocês sabem que no escuro Aqui fica sinistrão, né, gente Aqui fica cheio de zumbi Pelo amor de Deus Tá Eu vou tentar encontrar Algum zumbi por aqui, gente Ah... Quer dizer, zumbi não É água, beleza Ali eu vi que tem água Deixa eu pegar esse loot aqui Viu que tem Não, não Esquema, esquema Ai, tem um zumbi vindo Acho que não é bom Eu vou matar ele por perto mesmo Porque se atirar Tem mais zumbi por aqui Tá, ele dropou um scrub Tá, vamos pular aqui na água E pegar água daqui já Calma, eu tenho que tomar cuidado Pra nenhum zumbi vir pra cá Calma aí, gente Eu vou pegar aqui minhas garrafas d'água Então Vou pegar aqui Colocar tudo na minha mão aqui Pum, pum, pum Pum, beleza Aqui, água Água Certo, certo Ia ser bom se eu tivesse um balde, né, gente Nossa, como eu sou burro Caramba Calma, gente Eu ouvi barulho de zumbi Eu tô ficando com medo Será que dá pra encher essa garrafa aqui? Ah, dá Beleza Ufa, que bom Que bom Ufa Caramba Ah... Tá, eu peguei já três águas Já serve já Calma, só deixa eu só tomar água primeiro E aí eu vou encher ela de novo E tomar de novo Só pra mim ter certeza que eu vou tá Eu vou tá com água aqui, ó Suprema Tá, peguei aqui Esse negócio aqui, beleza E vamos lá testar as armas, gente Porque agora a gente tem um external de armas Só caçar isso aqui Calma, porque Eu tenho tanta arma, eu vou usar Não, aí é chato, né Pum Caramba Que forte, gente Vocês viram isso? Calma, eu tô vendo barulho zumbi agora Agora eu fiquei meio com medinho Fiquei meio cagacinho, né, gente Calma aí Calma Como é que eu pego aquele negócio ali? Eu vi que tinha uma caixa aqui Ai, ela tá ali dentro Calma Eu vou ter que pegar Eu vou ter que pegar alguma terra aqui Pera aí Eu vou tentar subir ali, né, gente Calma ali Ui 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 Ai, ai, ai Pega Eu não tô vendo que eu vou pegar a caixa Cara, eu vou pegar mais terra então Pera aí Eu quero tentar pegar aquela caixa Não sei se vocês sabem, mas lá Pode dropar uma arma boa Calma aí Eu só consegui pegar Consegui Ai Ela dropou uma mochila Mochila não é muito boa, não Não é aquelas coisas boas, não Eu vou embora, eu vou embora Pelo amor de Deus, gente Ai, meu Deus do céu Eu queria tanto naquele Calma Deixa eu ver Melhor abrir tudo que tem por aqui Cara, é uma garrafa vazia Que legal, hein Que legal Ah, tá Eu podia tentar Ir naquele tipo Aquele McDonald's ali, tá ligado Não sei se vocês viram Tem um lugar vermelho ali Calma, eu me Eu acho que eu me perdi, gente Calma aí Calma aí Eu me perco muito fácil Pelo amor de Deus Eu não sei Calma Aqui que é o nosso prédio Se eu não me engano, né Calma Eu não tenho certeza Não, não é aqui Não é aqui Sai, Subi Sai 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 Ele não morre Esse aqui é mais forte Matei com essa arma aqui Caramba Esse daí era mais forte que o outro Calma Se eu não me engano É aqui É aqui Certeza, certeza Porque eu lembro que era aqui E ali é o McDonald's Ai, o Durek tá vindo um monte de zumbi atrás de mim Caramba Socorro Ai, meu Deus do céu Ai O Durek tem gosto não tá aqui hoje pra me ajudar Eu vou ter que fugir deles Eu vou ter que fugir Eu acho que Eu, ó Tudo aquilo ali eu não aguento, não É muito Muito zumbi Calma Ai, ai Eu caí na água Caramba Peraí, peraí Calma Vamos levantar aqui Nitro Calma Você tem que se levantar aqui E ficar firme e forte Qual é, qual é Tem que ficar forte, rapaz Tá Vamos lá Sumir Aqui Pular aqui, pular aqui Vou entrar no McDonald's pela porta Porque pelo menos eles Acho que eles não abrem a porta Eu espero Ah, não tem porta Beleza 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 Tá, vamos ver Aqui Tem onde do que? Tem água Ah Um chapéu de senhor Um taco de golfe Deixa eu ver esse aqui Gente O barulho de zumbi tá aumentando Ou é impressão minha? Eu não sei Tô ficando com medo, gente Aqui não tem nada Ai, pelo amor de Deus Ai, eu tô com medo de encontrar outro player por aqui Ah Qualquer coisa O negócio ele depois volta Então Se eu me perder Qualquer coisa ele me ajuda a me encontrar de volta No meu lugar Ele, sei lá Ele grita pra mim Manda as coordenadas Algo do tipo Tá Ah, uma outra foice Beleza Foi ser boa Foi ser boa Pelo que eu entendi Calma, beleza Vamos entrar nessa casa aqui E dar uma olhada por aqui o que tem Porque a gente tem que entrar nos lugares Pra ver se encontrar algo diferente Tá, eu encontrei uma garrafa Calma Encontrei uma latinha aqui Beleza Vamos pegar E tomar a garrafa, né E deixar de volta no chão Porque A latinha vazia Não serve basicamente pra nada, né Então não tem motivo pra eu ficar com ela Tá, vamos ir pra outro lugar Caramba Ô Essa cidade é muito sinistra, gente Essa textura também deixa muito mais sinistro Vou fechar a porta Tomara que não tenha nenhum zumbi por aqui, gente Caramba Tipo, eu tô me sentindo muito no The Walking Dead, velho Pelo amor de Deus Caramba, muito legal O que é isso aqui? Ah, é um biscoito de monstro Ai, que legal Pera Vamos lá pra cima agora Ah Hum Aqui não Deixa eu ver Um chapéu Não quero chapéu Um chapéu de xerife Não Ah Aqui também não tem nada de legal Eu queria, gente Uma C4 Porque eu tenho uma estratégia Que é o seguinte Eu não sei se você sabe Mas o Coruja de Cime Falaram bastante Que eles tem uma base Na fazenda E também É O Dengou O O Gui e o Kou Também devem ter uma base Só que eu não sei ainda Mas Olha só Eu tenho uma coisa aqui Chamada É Detonador de explosivos da C4 Entendeu? Se eu conseguir Uma bomba C4 Eu posso tentar explodir A base deles De longe Olha aí Olha que legal, gente Pelo amor de Deus Ia ser uma coisa Muito bem feitinha Ia ser uma coisa muito legal Só que pra isso Então Eu vou ter que precisar Entendeu? Eu vou precisar De C4 Coisa que eu não tenho ainda Por isso que eu tô andando pela cidade aqui Procurando se tem alguma coisa E aí Esse daqui Por enquanto é o meu plano, né? Vou tentar Encontrar bombas E tentar explodir A casa dos outros Porque Pelo amor de Deus Aqui o negócio É a gente ganhar, né? E Então Se eles não morrerem A gente não ganha Isso tem um problema, gente Eu não queria matar meus amigos Mas Vai ter que acontecer isso Calma aí Ai, ai, ai Ai, tem um zumbi correndo pra cá Calma, 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 calma Sai daqui Seu zumbi Ai Matei Beleza Ai, caramba Provavelmente vai ter mais zumbi Por causa disso Por causa do meu tiro Vai ter mais zumbi Calma aí Essa arma tá carregada? Não, não tá carregada Beleza Beleza Vamos botar a Magna no lugar dessa arma aqui Porque a Magna não tá carregada E a Magna é uma arma muito legal Caraca, que barulhão que ela faz Você é doido Sai Ai, meu Deus Sai Sai Ai Sai daqui Caramba Calma, esse zumbi é muito forte Ai Beleza, eu matei Ufa, eu achei que Que eu ia acabar morrendo Pra esses zumbis aqui Pelo amor de Deus Vocês viram que Eles tão vindo aqui Ó, não tava parando mais Eles lá Tiro na cara Mas não Eu morri, rapaz Esse daqui é o que? Pera, esse negócio aqui Eu não sei o que é não Inclusive, deixa eu beber minha água Já E ir lá buscar mais água Caramba Tipo assim, eu achei que ia ser Mais difícil a gente É, sair pra fora do Do nosso negócio, né Inclusive, agora tá de noite Tá ligado? E era pra ser bem mais difícil Calma Vou matar aquele zumbi ali Porque eu não quero que Eu não quero que resta Mais nenhum zumbi Zumbis São muito malignos, gente Eu não gosto de zumbi Não gosto, não gosto Eu queria que Que o mundo ainda fosse Aquele lindo país de batata Lindo lugar bonito E Calma Peguei aqui a água Beleza Peguei a água Agora a gente tá A gente voltou A nosso Nosso estádio Nosso estádio normal Ai, ai, ai Tem muito zumbi aqui Caramba, eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Quando eu tô com fome Eu não penso direito Atira 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 Beleza Ufa Pelo menos a gente conseguiu matar eles Pera aí Eu preciso comer alguma coisa Só que tem que parar um pouco Pera, pera, pera Comer essa barrinha aqui Beleza, beleza Comi Certo Essa barrinha aqui é muito boa Pelo amor de Deus Ela curou tudo De comida Tem um carro de policial aqui Pera Deixa eu dar uma olhada No carro de policial Pra ver se tem alguma coisa Caramba Provavelmente a cidade Quando os zumbis vão atacar Os policiais fugiram também, né Olha isso Tem até o carro da polícia aqui Ai Caramba Tem tipo muito zumbi Uma horda de zumbi Correndo atrás de mim Caramba Foge, foge, foge Ai meu Deus do céu Calma Não Soge Calma Sai Beleza Beleza, gente Oh, eu poderia ir outro dia Pra outra cidade, né Dar uma olhada no inimigo Algo do tipo É uma boa ideia Eu tô gostando Tô gostando Oh Tem essas torres aqui Vamos dar uma olhada Nessas torres aqui agora Porque pode ser que tem Alguma coisa aqui Que eu vi Que eu tô ligado Que isso aqui É do mod do The Walking Do The Crafting Bad Então vamos entrar aqui já E dar uma olhada Pera Sobe aqui Sobe aqui Caramba Dura que tem zumbi Atrás de mim ainda, né Não dá pra entrar nela Ai meu Deus do céu Vamos fugir Então vamos fugir Ai Dá uma foicada nele Caramba Foice é unirite, rapaz Oh, gostei da foice, hein Tô gostando dela Gostei muito Tá Vamos dar um tiro nesse daqui Sai Caramba, ele não morreu A gente tem que tentar Economizar bala Porque vai que uma hora Aparece muita Muito Muitos zumbis Por todos os lados Aí eu não vou ter o que fazer Aí realmente Eu ia estar lascado, né Então tem que guardar O máximo de bala possível Pra me conseguir Usar depois, né gente Porque senão é muito perigoso A gente acabar morrendo E aí E aí a gente já Ai caramba, eu não vi Ai não A gente tá sangrando Sai Ai meu Deus do céu Calma Ai calma Deixa eu pensar Deixa eu pensar Tá, eu vou pegar A minha bolsa de sangue Que eu tenho aqui E usar Beleza Beleza O norquíde do sul Não foi o bastante, gente Calma aí Deixa eu ver O que eu posso fazer Se eu me limpar Com o band-aid Certo? Calma Se eu não me engano Eu tenho aqui Um paninho Só que eu não sei onde Eu deixei ele Não Bem, eu acho que Eu já me colhei Já, eu acho Eu tava preocupado assim Mas que bom Eu achei que eu fui Fictado Pelo amor de Deus Se eu fosse Fictado Eu ia virar um daqueles Zumbis lá Horrível Zumbi horrível Não gosto deles Magnum Bala de Magnum Que bom Pera, pera Vamos deixar isso aqui E pegar essa Bala de Magnum Que eu acho que é melhor Tá, se eu encontrasse Uma água agora Porque esse paninho aqui Ele é tipo Muito bom Porque a gente dá pra usar ele Muitas vezes Porque é só limpar E já era, já Acabou Ah, tá Eu preciso primeiramente Ah, deixa eu pensar Vou subir em cima dos carros aqui E procurar uma água Nessa cidade aqui Caramba A gente tá numa cidade nova, gente Pelo amor de Deus Mas foi muito divertido A gente veio até aqui Foi tipo Bem emocionante Só vou matar aqueles zumbis Porque eu não quero aqueles bichos Que perto de mim, não Bom Caramba, ele tá Ai, 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 ai Caramba Eu levei um sustão agora, gente Ufa Que bom que eu consegui Nossa, eu achei que eu tava pra isso aqui Que bom que a gente conseguiu Matar aquele zumbi Ai Aqueles bichos Tavam me distraindo Por isso que ele tava olhando pra mim Entendeu? Nossa Esses zumbis tão ficando espertos, gente Você viu? Eles tão Gente Eu tô ouvindo tiro Isso não é bom Vou fazer o seguinte, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Porque, pelo amor de Deus Eu tô ouvindo barulho de tiro já E tô ficando com medo Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão no like Compartilha com seus amigos Siga-me no Twitter E no Instagram Que é muito importante Vai estar na descrição do vídeo Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau